Olá galera sempre química ciência hoje nós vamos pôr para germinar sementinhas de pimenteira vamos lá vamos pôr no algodão então nós vamos precisar de um pedaço de algodão o algodão é para que as sementes se mantenham úmidas para germinar melhor são bem pequenininhos as sementinhas rs . . . . . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal